É o capítulo 5, versículo 17, 18, diz assim, Orai, sem cessar, em tudo dai graça. E hoje a nossa irmã está aqui rendendo graça ao nosso Deus. Feliz ela por estar aqui reunindo os irmãos, a família, para cultuar, para agradecer esse Deus tremendo, que tem abençoado, que tem derramado suas bênçãos sem medida. É como a nossa irmã que parou aqui, que por outra hora vêm os espinhos, as lutas, mas a vitória também vem. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem um comum. Glória a Deus por isso. E nós estamos felizes, irmã Joanice, por mais esse ano que o Senhor te concede, pela graça, pela vitória que Ele tem dado a cada um de nós. A irmã José não é muito de louvar, mas eu peço a ajuda dos irmãos, que me ajude com o coro. Bom que estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom que estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Amém. 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 Vamos aqui, vamos lá Podendo exaltar seus santos nomes Vamos aqui, vamos lá Podendo exaltar seus santos nomes É um paraíso, é um parado para os amiguinos Só amor, só Espírito É um paraíso, é um parado para os amiguinos Só amor, só Espírito Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca pode citar Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca pode citar Deus, venha nos abençoar Legenda Adriana Zanotto